Olá, estou aqui na minha casa, na paz, no sossego do meu lar, em comunhão, hoje o tempo aqui em Franca está bem fresquinho, não sei se vocês estão escutando, está trovejando, está caindo uma chuvinha fina, tranquila, aqui na minha cidade, que é Franca, interior de São Paulo. E na comunhão gostosa aqui com Deus, a gente, quando tem um tempinho, fica meditando nas coisas que Deus faz, no poder de Deus, nas obras, e a gente sabe que uma obra não nasce do nada, alguma coisa a gente tem que passar para ter o que contar, e foi o que aconteceu comigo. Em 2014, 2015, tomei cálices junto de minha família, muito amargos, daqueles que a gente acha que não vai suportar. Se não tiver Deus na nossa vida, e se a gente não tiver fé nesse Deus, a gente sucumbe, afunda, o barco vai à deriva, não suporta a tempestade, as altas ondas que se levantam. Por fim, diante de tudo que me aconteceu, fui parar num médico, contando a minha situação, depressão, estava surtando, tendo picos de nervo, altos, e, olha, foi uma fase que eu não gosto nem de me lembrar. O médico foi dando corda, fui falando, contando tudo o que estava acontecendo comigo. No fim, o diagnóstico, né, uma depressão forte, me receitou um remédio também forte, comecei a tomar uma dosagem mais baixa, né, o nome desse remédio era o, se não estou enganado, Pristik, comecei a tomar o Pristik 50, depois eu ia tomar o 100, né, o dobro mais forte, comecei pelo mais fraco. Até então, estava tendo problemas para dormir, não descansava, e comecei a tomar esse remédio. Primeiro dia foi uma maravilha, dormi, parece até que eu estava no outro mundo, estava gostoso demais. Acordei disposto, segundo dia, da mesma forma, repetiu-se no terceiro dia, mas eu sei dizer para vocês que, lá pelo quinto, sexto, sétimo dia, a coisa começou a ficar um pouco estranha. Eu não queria mais sair da cama, uma sonolência muito forte, perdi a vontade de trabalhar, a cama ficou gostosa demais, eu não queria mais, meu quarto, já não queria sair ali de dentro, e eu descobri que, durante um mês que eu tomei esse remédio, que esse danadinho, que isso foi me tirar de circulação, foi realmente para me acalmar, e para eu ficar preso num mundinho ali, se eu fosse dar corda para isso, para o resto da minha vida. Foi aí que eu fiz um propósito com Deus. É claro que o que eu vou contar aqui, o que aconteceu comigo, para cada um, é um caso, uma situação, uma decisão que se toma. Eu, pela fé, tomei uma decisão, a decisão de que não voltaria ao médico, de que não mais tomaria aquele remédio, e que eu iria ficar bom, tendo atitude. Parei pela fé de tomar aquele remédio, as coisas foram ficando normais, as coisas foram ficando boas, voltei a fazer planos, voltei a sonhar, voltei a trabalhar, o tempo foi passando, fui ficando bom, minha vida foi ficando leve, e eu sei dizer para vocês que faz cinco anos que nunca mais pus um comprimido na minha boca para essa parte, não. E estou liberto, os surtos desapareceram, o nervoso foi embora, não digo que sou uma pessoa lá muito calma, não, porque a gente tem uma personalidade, às vezes tem um temperamento um pouco forte em algumas situações, né? Mas nada a ver com o meu problema, no mais, me sinto uma pessoa calma, gosto de resolver as coisas conversando, dialogando, isso é importante, eu só sei dizer que quando eu tomei uma atitude, quando eu entreguei a minha causa para Deus com fé, Ele me deu ela resolvida, estou liberto para a honra e glória do Seu Santo Nome. Sempre procurei pensar positivo, nunca deixei o pessimismo tomar a minha mente, invadir o meu coração, isso é importante, não fico disputando com as pessoas quando elas estão reclamando para ver quem tem um problema pior, ignoro essas coisas, eu gosto de pensar para frente, olhar para frente, porque eu sirvo a Deus, eu conheço o poder de Deus, eu sei o que Ele é, o quanto Ele me ama, então eu gostaria de dizer para você que está aí preso num mundo de sofrimento, faz anos que você toma esse remédio, não sai, não sai do hospital, não sai do psicólogo, todo o respeito a esses profissionais, mas quando você está lá um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, uma vida inteira isso não resolve, eu acho que isso também está faltando uma atitude para você, você lembra quando você começou a tomar o seu remédio? Era só para isso, agora você já toma remédio para reposição de cálcio nos ossos, agora você já toma remédio para o seu estômago, para a sua úlcera, tudo coisa que vem vindo de longa data, um remédio puxando o outro, um problema puxando o outro, será que não está na hora de você dizer, eu quero viver, eu amo a minha vida, eu amo as pessoas que me cercam, eu confio em Deus, eu acredito em Deus, não estou aqui pedindo para você parar de tomar o seu remédio não, mas medita na tua vida, as pessoas de hoje já não acreditam mais em milagre, não acreditam que Deus pode fazer alguma coisa por nós, os testemunhos bonitos, gloriosos estão desaparecendo, os dons estão sumindo, porque as pessoas hoje estão muito acomodadas, sem fé, não se exercita a fé como se exercitava antigamente, os que ainda a exercitam, esses têm obra, ou obras para contar, eles têm, então eu quero dizer para você, que eu, com a minha atitude, confiando que Deus poderia fazer esse grande milagre na minha vida, entreguei a minha depressão para Deus, um dos sofrimentos que eu tenho ainda, lógico, como já gravei outros vídeos, muitos que conhecem a minha história, sabem, no ano de 2015, Deus recolheu a minha filha mais velha, então é natural, que eu ainda tenha sofrimento, dor e saudades, mas não deixei de ser feliz, por causa disso não, se ela descesse aqui, e pudesse me dar um recado, ela diria, papai, vive a vida, serve a Deus, vai trabalhar na obra de Deus, vai ser bom com as pessoas, faz o bem, eu estou aqui no paraíso, eu estou aqui com Cristo, eu estou aqui só esperando o arrebatamento, para ir para os céus dos céus, com o meu Deus, mas no lugar bom eu já estou, eu quero que o Senhor faça a sua parte aí, que o Senhor logo, logo, quando vencer a carreira, esteja comigo, e é isso que eu estou fazendo, vivendo a minha vida com felicidade, pensando positivo, não me entregando, amando a minha família, como já disse ali no meio da mensagem, do vídeo, eu tenho 50 anos, até a gravação desse vídeo, que eu espero que seja perpetuado, para muita gente ver, então 50 anos não sou muito velho, também não sou muito novo, mas não parei de sonhar, tenho sonhos ainda, faço planos, e nunca vou deixar que a depressão retorne, para a minha vida, eu determinei para a minha vida, eu orei, eu pedi, eu clamei, e o Senhor me deu, essa vitória, eu estou aqui, glorificando, o santo nome do Senhor, estou gravando esse vídeo, no dia 9, de novembro, de 2020, um ano que foi marcado, e está sendo marcado, por tragédias terríveis, por essa enfermidade, que veio, no finalzinho de 2019, que é o coronavírus, e que estourou, por esse 2020, que levou muita gente, mas mesmo, nesse ano tão difícil, eu estou aqui, glorificando a Deus, com saúde, com ânimo, com a minha família, bem, então, quer ficar liberto, primeiro, tenha fé, Deus, sem fé também, a gente não consegue nada, lembra das palavrinhas, que Deus, dizia, para, que Cristo, na verdade, dizia, para quem era liberto, por Deus, por intermédio dele, a tua fé, te salvou, tem bom ânimo, vai em paz, então, eu te digo agora, a tua fé, te salvará, tenha bom ânimo, e logo, tudo na tua vida, ficará, em paz, Deus, te abençoe, meu irmão, minha irmã, todos os meus amigos, que estão ouvindo, e vendo, esta mensagem, glória, ao santo nome de Deus. Amém.